Olha, hoje, deixa eu te dar um beijinho nas duas. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Como vocês estão? Tudo bem, amor? Tudo bem? Sabe que hoje, a gente convida a Léo Áquila, porque nada como a gente falar com uma pessoa que é bem resolvida, e mais o que é sincera, porque, não é, Vanessa, quando o assunto é comportamento, a gente não pode fazer tipo, não é, Léo? Acho que sim. Acho que você tem que ter personalidade, porque senão você vai ser infeliz a vida toda. Eu acho. Em algum aspecto, você vai esbarrar na infelicidade. Ah, faz parte. É. É. A gente tem que aprender a resolver isso, né? Claro. Olha, a gente tem esses oito tópicos. O que são esses tópicos? São conversas que todo casal deve ter sobre sexo, e a gente vai abordar tópico a tópico. Quer ver? Vamos ver ali a matéria, ó. O que diz a matéria sobre o assunto? Oito conversas que todo casal deve ter sobre sexo. Não precisa nem falar que você adoraria fazer amor com seu parceiro, diz aqui a matéria. Mesmo assim, praticamente todos os aspectos sexuais exigem um bate-papo. De acordo com o estudo, casais que conversam a respeito de tópicos complicados, são dez vezes mais propensos à felicidade no relacionamento do que aqueles que ignoram assuntos difíceis. Aí a gente vai, ó, pra alguns temas, são oito temas. O primeiro, limites. A menos que você queira acabar numa situação como os 50 tons, de que diabos você tá fazendo, é melhor discutir os limites. Enquanto é possível ter uma boa experiência ao tentar algo novo, sem qualquer comunicação, também é possível cometer uma grande gafe. Isso afirma uma sexóloga. Agora, você acha que tem que falar sobre os limites numa relação? Esse sexo oral, que é o sexo conversado, eu acho fundamental, porque como é que uma pessoa... Ninguém tem bola de cristal. Adivinhar, né? Como é que uma pessoa vai saber qual é o meu limite, o que me dá prazer, o que que me satisfaz, o que eu acho que já é um desrespeito comigo. A gente só vai saber disso conversando, né? Eu li essa matéria e tem até uma parte aí que eles falam assim, ah, eu acho que a parceira tem que dar uns toques pro homem, assim, com alguns gemidos, tipo, é mais ou menos uma brincadeira de tá quente e tá frio. Ah, sim. Sabe? Aqui sim, lá não. Então, assim, tem que brincar de quente e frio. Eu acho que essa sexóloga tem toda a razão, porque essa pessoa não vai adivinhar. É, mas eu acho que mulher é um pouco complicada às vezes, porque não se sente tão à vontade pra falar com o parceiro o que gosta e o que não gosta. Você sente isso nas palestras? Sim. As mulheres, nós não somos acostumadas a expressar as nossas necessidades sexuais. Só que o que... A Léo é bem resolvida. Claro. Ah, eu já falei, lá, lá, tô aí, lá, eu não gosto. Claro. Mas a maior parte não. Então, qual que é a sugestão? Você larga uma brincadeira para o parceiro. Ah, eu gostaria. E se a gente um dia fizesse tal coisa? A gente não pode falar aqui, né? É. Se um dia a gente fizesse tal coisa. Faça brincadeira pra ver como ele reage. Os homens, eles costumeiramente, eles reagem super positivamente. Pra qualquer aventura, pra qualquer coisa diferente. Muito pelo... O contrário das mulheres. A maior parte das mulheres, às vezes, quando os homens, eles falam alguma coisa diferente, ela parece ficar chocada. Mas o homem, ele se diverte quando a mulher propõe. Mas por que você acha que a mulher fica chocada? Porque culturalmente a gente não foi ensinada e até... É. A gente foi tolida, né? Em alguns momentos da vida em relação a isso. E não só isso, amiga. Nós fomos preparadas para desempenharmos um papel, pra gente desempenhar um teatro. Quando alguma coisa foge do script, daquilo que foi dito pra nós como era normal, às vezes a gente até gostaria de experimentar. Mas a gente sente aquela necessidade, eu falo, o senso comum, tá? Não necessariamente nós. Ah, eu não. Mas por pudor? Por pudor e porque quer manter uma imagem pro outro. Ué, mas se você tá num relacionamento com outra pessoa, que imagem que você quer mostrar pro outro? Mostra uma imagem sincera, não é melhor? Você sabe que eu vou... Olha, se a gente voltar um pouquinho só no tempo, nem precisa muito, porque a minha mãe, por exemplo, não é uma mulher super idosa, tem uma vida sexual ativa, muito embora meu pai tenha falecido há dois meses só. Mas a minha mãe sempre teve uma vida muito sexual ativa com ele. E aí, eu conversando com ela recentemente sobre isso, sobre a possibilidade até de futuramente pensar em arrumar um outro parceiro, namorar alguém, ela falou, ah, não quero saber disso, não quero saber e tal. Ela falou que tem nojo de beijo na boca. Ela tem nojo de beijo na boca? É, que ela... Eu achei super engraçado, bonitinha. De beijo na boca? Ela disse, ah, nojo de beijo na boca. Olha só pra você ver a cultura, né? Ela casou com o meu pai, foi o único namorado e marido. Então, ela não se imagina com outra pessoa. É difícil pra ela, né? Mas mesmo com o meu pai, ela disse que veio beijar meu pai na boca bem depois de casada. E que quando ela casou, ela ainda brincava de boneca. Olha a história. Meu pai batia a corda pra ela pular, tem umas histórias muito loucas. Então, tudo é muito cultural. Gente, tudo bem, diversão faz parte de um bom relacionamento. É, só que hoje nós já somos mais modernos também, né? A internet é uma janela pro universo. Claro. Tem trazido pra essa população mais jovem muito esclarecimento. Muitas opções também. Muitas opções, né? Por um lado é bom, por outro é ruim. Porque eu acho que... Tem que saber dosar, né? Por exemplo, eu acho que a mulher, sem aquele conservadorismo nocivo, tá? A mulher tem que ser a mulher. Tem que fazer o papel da mulher e o homem cresce. Eu acho que isso é tão importante. Essa coisa do feminismo é bacana, a mulher é independente, a mulher domina uma relação. Mas, gente, calma! Mas por que que alguém tem que dominar uma relação? É, mas assim, eu acho que a mulher tem que ser a parte, não frágil, mas feminina. Eu sou a mulher do meu relacionamento, claro, é óbvio. E eu, às vezes, até posso abrir o pote na cozinha. Mas eu não abro e vou lá e falo, amor, olha pra mim. É um charme. Tu sabe o que que é isso? Isso é inteligência emocional. Isso é você entender como funciona o outro e se comportar de acordo com o outro pra que você se dê bem. Tem um termo que a gente usa muito, que é assim, a mulher com pinto é aquela mulher que ela tem a tendência a não ser feliz nos relacionamentos. É aquela mulher que ela assume o papel do homem 100%, sabe? Então, ela nunca precisa do cara, o homem fica com aquela baixa estima porque não se sente homem dentro da relação. Mas aí entra aquilo mesmo que a Léo tava dizendo. E por que que você tem que ser, você pode ser bem sucedida fora de casa, mas em casa por que que você vai ter que ser o chefe da casa? Então, você vai ser o macho da casa. E tem pra quê? Eu acho que nessa relação homem e mulher isso compromete um pouco. Mas os homens também não estão prontos pra isso, né? Não, e eles não querem. Esta é a questão. Mas aí eu acho uma coisa, não sei se vocês concordam comigo. A mulher, a gente fala muito da mulher bem resolvida, da mulher que sabe o que quer, da mulher que sabe por limites, mas ela que sabe também ser feminina. Mas será que não tem muita mulher perdida no meio do caminho, né? Claro, tem. Tem. Como saber se eu tô sendo bem resolvida ou se eu tô sendo dominadora? Claro. Não é? Quer dizer, isso não é um problema pra nossa geração? Claro. Porque um fato é como você deve se comportar com as pessoas do seu convívio, tá? Com as pessoas do seu trabalho e outra, como você deve se comportar no seu relacionamento. Por exemplo, pra colegas de trabalho, você sempre vai ser honesto, você sempre vai falar de uma forma direta, mas você não vai agir assim como o seu parceiro. E as mulheres, elas têm a tendência a radicalizarem tudo. Tudo ir ao extremo. Então, muitas vezes, falta o quê? O saber lidar com o homem e entender a cabeça dele. Pra você se dar bem com ele, você tem que saber como o homem funciona. E muitas vezes a mulher toma o comportamento dele pelo que seria o comportamento dela. E não, nós somos completamente diferentes. É, então essa é a questão, né? Nesse aspecto, eu tô na vantagem. Você tá sacanagem. Consigo ser as duas coisas e entender os dois lados. Sei o que uma mulher sente, porque me tornei uma mulher. Sei o que elas sentem, sei o que é sair na rua. E esses caras encherem o saco com essas cantadas ridículas e baratas do tipo. Aí sim, hein? Aí eu vou, hein? Nossa, aí eu pegava. Eu odeio isso. Isso não seduz. Meninos, as mulheres odeiam esse tipo de cantada. Você vai ser o último a ser olhar. Vai pro fim da fila. E por outro lado, como eu nasci biologicamente falando um rapaz, eu sei o que um homem é. Eu sei o que um homem sente. Eu sei como tem que ser. Então eu tô na vantagem. Ai, sinto muito, amiga. Preciso fazer uns cursos com você. Vamos aproveitar hoje pra gente aprender. Vamos também. Vamos pro próximo tópico, ó. Esse é um tópico importante também, quer ver? Dois, a rotina. A rotina é uma porcaria, né? Pode ser fácil cair em padrões no relacionamento sexual, especialmente se ambos começam com pouca informação sobre sexo ou opiniões fortes sobre o que é normal. Levando o casal a rejeitar muitas opções eróticas, garante uma médica. Se vocês adoram, mas a cama está virando um marasmo, ela sugere conversas com uma terapeuta ou outro profissional especializado em relacionamento. Eu acho que alguns padrões que são impostos pra homens e impostos pra mulheres é que levam a essa rotina. Agora, uma coisa, e são muitos, né? São muitas questões. Mas uma coisa eu digo com certeza, com conhecimento de causa, ao longo dos meus 44 anos de idade, com uma vida sexual ativa desde os 18. Que eu sempre fui casada, eu nunca fui solteira e sou fiel. E é justamente sobre a fidelidade que eu queria falar. Pra você ser fiel, e mulher, normalmente, na maioria das vezes, tende a ser fiel mais do que o homem. Existe mulher infiel, óbvio, mas no todo a mulher tende a ser mais fiel que o homem. Agora, não dá pra você ser fiel se você não mexer, não brincar de quebrar essa rotina, tanto pra homem como pra mulher. E eu digo isso por mim mesmo. O que me fez, o que fez com que eu conseguisse ser fiel toda a minha vida de relacionamento que eu já tive, dois maridos, o que fez com que eu conseguisse ser fiel, foram relacionamentos super longos, os dois, foi exatamente brincar de quebrar a rotina. Vários joguinhos, muitas conversas, fazer em lugar diferente. Tem tanta coisa que dá pra fazer, o que as pessoas não podem é colocar aquela coisa de cavalo de bulbo na frente dos olhos, e não enxergar pros lados, existem muitas coisas aí. Mas vocês não acham que também o que complica às vezes, é que tem muita mulher que vai pela conversa dos outros. Ah, dizem que a mulher séria é a mulher que não faz isso. Dizem que a mulher honesta, com o sexo tivesse esse negócio de honestidade nesse sentido. É a mulher que não deixa tal coisa. Ah, se você faz muito sexo, você então é pervertida. Eu acho que as pessoas entram num ritmo, ou pegam uma revista pela internet, e tentam se encontrar num padrão que não é o padrão delas. Claro. Isso não é complicado? É bastante complicado. E mais complicado pelo seguinte, ó, muitas vezes a mulher também se mantém dentro da rotina, por causa desses preceitos, e também porque ela não tem muito conhecimento daquilo que ela pode fazer. E uma coisa que eu noto, sim, de diversos e-mails que me mandam, o pessoal das palestras também, é, eu sou muito fechada, eu não consigo me libertar, como é que eu faço pra quebrar os meus tabus? Eu gostaria, mas eu não consigo. É muito importante as pessoas entenderem que nós reagimos hoje na fase adulta, de acordo com a maneira como nós somos criados, e pelas informações que foram nos dadas quando nós éramos pequenas. Isso tudo entra no subconsciente da gente, e a nossa tendência é agir assim, como os nossos pais. É difícil eu sair dessa história, né? Mas amiga... Uma terapia ajuda? É, vou te dizer, vou te dar uma notícia maravilhosa. O cérebro humano é genial. A qualquer momento você pode reprogramar o seu cérebro, você pode mudar toda a configuração, desde que você dê a ordem para você mesma. O seu cérebro consegue sim controlar o subconsciente, porque nós somos seres racionais. Mas aí que vem um problema. Essa mulher tem que se sentir forte o suficiente pra quebrar isso, e começar do zero. E aí eu acho que a gente entra naquela história cultural, e no que as pessoas vão pensar, o que a família vai achar. E se de repente eu mudar, o que meu companheiro vai imaginar, o que eu aprendi fora... Mas tem um conceito bem clichê, que diz que entre quatro paredes não há limites. E é verdade, embora seja clichê, é verdade, não há mesmo. Se for combinado, né? Cada casal é um casal, não dá pra regra de um ser a regra do outro, porque não existe uma receita para ser feliz entre quatro paredes. É o que tá bom para os dois, é combinado, é acordado. Então não tem erro. Não interessa se quer subir pelas paredes, sobe pelas paredes, se os dois quiserem subir pelas paredes. Mas a mulher tem que aprender a quebrar esse gelo dela mesma, não do outro, né? E também não há o menor problema se for feito uma vez por semana, desde que haja qualidade. Porque a gente cansa de ouvir nas revistas. Tem que ser três vezes por semana. E a pessoa faz segunda, quarta e sexta, porque ele tá programado. Ai, que chatice. Aí hoje é dia disso, hoje não é dia, você tá afim? Ai, é tão bom fazer fora do horário, fora do combinado. Ai, o que é combinado? É chato, né? Tudo é muito chato. Ai, às sete horas eu vou me encontrar pra gente fazer um amorzinho, coisa chata. Não, o horário marcado me brocha. É, a minha também, não rola. Esse também é um problema das mulheres, sabe o quê? Porque muitas delas colocam o sexo como um dever e um compromisso dentro da relação. Faz por obrigação? Faz por obrigação. É o papel da esposa, é o papel da namorada. Não, eu tenho que suprir, porque se eu não suprir, outro vai tomar o meu lugar. É pra cumprir tabela, né? Exato, é pra cumprir tabela. Parece um jogo de futebol, né? Você começa a ter, desculpa gente, mas eu vou ser bem sincera. Você começa a ter um relacionamento medíocre quando você tem esse tipo de pensamento de que o sexo é uma obrigação dentro do relacionamento. E se começa assim, já começa mal, né? E essa mulher começa a ser uma mulher ruim pro cara também. Depois ele vai procurar outra. Sim, porque ela é uma espática, né? Mas sabe qual é a malvada? A ruim. A mulher é ruim. Ela não faz e não quer que ele faça. Essa é ruim. Tem que fazer e fazer bem feito. Não, e se ela não quer fazer, liberta. Se ela parece uma boneca jogada na cama, ninguém merece, né? Não, não dá não. Tem que ser quente. Vamos pro próximo tópico, ó. Pra gente não cair na rotina. Olha, o outro. Disfunção, impotência e ejaculação precoce são assuntos delicados. Sempre. Aí a gente entra num ponto importante. Dizem que um homem falha algumas vezes na vida. Mas eles não assumem. Uma parte não assumem. Ah, não. Isso comigo nunca aconteceu. Já vai. Já vai. Não, tem um médico que diz o seguinte. Quem tem pênis falha. Uma vez na vida vai falhar. Não adianta. Não adianta. É normal. Mas e aí? Como que a mulher age? Rir nem pensar, né? Não. A mulher que tem que ter maturidade também. Sim, a mulher que tem que ter maturidade. A mulher é falar alguma coisa que vai brochar mais ainda esse fulano, que a cabeça é capaz de nunca mais reagir com ela. E a cabeça que vai brochar, né? É, tá na cabeça. Em cuca. Em cuca. E como agir nessa hora? Você não ri, você age como se fosse algo completamente normal. É normal, né? E você convida a pessoa, ah, então vamos no cinema, pra fazer alguma coisa, uma rotina normal pra ele sentir que ainda são um casal e que você não está desapontada. O problema também é, sabe o quê? Muitas vezes o homem vai lá e tem uma disfunção, ele brocha na hora e a mulher começa a ficar indignada e outra, começa a se culpar. Ou então, assim, eu não sou desejável o suficiente, ele não gosta de mim o suficiente. Qual foi o problema? Qual é o problema que há comigo? O que que eu errei? Não. Mas menina, por que que a gente pensa tanto? Isso é normal. Não é que pensar menos, né? É igual. Então. E tem mais uma coisa. E se o cara tem uma disfunção e você vê que é repetido, e o que que a gente diz que é disfunção? Seis meses repetindo um padrão é disfunção. Mas não é de vez em quando dar uma falhadinha isso, não. Não, de vez em quando dá uma falhadinha. Cara, a gente tem... Cara, amiga. A gente tem. A gente tem dias estressantes, a gente tem dia depressivo, a gente tem dia que tá chateado, a gente não vai sentir vontade de fazer sexo. Você olha pra ele numa boa, vamos no médico? Vamos no médico? Quem sabe tomar um remedinho? Principalmente se o homem tem acima de 50 anos e não teve uma vida que cuidou muito da saúde. Gente, olha, exigir que os homens tenham uma ereção até os 80 anos é a mesma coisa que eles quererem que nós tenhamos a nossa beleza juvenil até os 80 anos. Mais ou menos é a mesma coisa. Mas tem que aprender a lidar com a diferença de idade, né? A gente não bota um botox, amiga, pra dar uma melhorada? Mas é sempre perigoso e delicado, sabe? Eu acho que as mulheres têm que ter muita compaixão, muita sabedoria, muito amor, na verdade, com o seu marido nessa hora. Pra ter essa sabedoria de falar, olha, calma, tá tudo bem. Claro. E ele não é menos homem porque toma um remédio ou não. Claro que não, gente. Não é de um. Ué, a gente não toma tanta coisa? Eu tomo um monte. Não é? Toma vitamina, toma suplemento, tudo faz parte da vida, gente. Exatamente. O casal que conversa muito é o casal que vai se entender melhor, eu acho. E todos os assuntos? Eu acho que nesse assunto o casal tem que ter uma intimidade, uma cumplicidade, uma coisa muito profunda, pra falar mesmo a real, a verdade. Olha, sou fiel, tô pensando em não ser, porque as pessoas têm que ter essa sinceridade. São duas vidas que estão em jogo. É verdade. Eu acho muito desonesto qualquer uma das partes jurar essa fidelidade naquela intimidade, naquele amor, ir por trás e não cumprir. Isso é muito desleal com a pessoa que tá em casa, né? Eu já vi muitos casos onde a mulher tá honestamente lá, fiel, que os dois acordaram, concordaram com essa fidelidade. O marido sai, pega uma doença, volta, passa pra coitada da mulher. Isso é muito desonesto. Isso é terrível. Mas eu acho que o casal que conversa muito ameniza um pouco esse problema, eu acho. Sabe qual é o pensamento que a grande maior parte das mulheres tem e que elas não deveriam ter, principalmente quando elas iniciam um relacionamento? Qual? É o seguinte, ela quer dar a entender a ele que ela é um produto pra casar, que ela é um bom negócio pra ter um relacionamento e namorar. E que ela não foi de muitos homens, porque as mulheres erroneamente pensam que isso atribui valor a ela. Então, quando ela vai ter as primeiras relações com ele, como ela é uma mulher que não teve muitos, o que que ela faz? Ah, não, eu não vou demonstrar que sou aquela que tem o preservativo na minha bolsa e que usa o gel lubrificante. Não, 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 não. Então, ela não usa com ele. As mulheres, quando elas começam a ter um relacionamento, um namoro, é padrão. Ah, não, tem que tirar o preservativo. Porque é uma forma de você dizer pro homem, eu estou comprometida com você. Só que não deve ser dessa forma. Você tem que primeiro ter a confiança, estar tudo assentado, fazer todos os exames, pra depois você tirar. Porque o cara, a mulherada pensa o seguinte, ah, ele vai achar que eu sou super bonitinha, que eu não saio com mais ninguém, por isso que eu transei com ele sem preservativo. Não, ele vai olhar pra você, vai ver que você transou com ele sem preservativo, ele vai aproveitar e vai pensar, nossa, que burra. Nossa, essa mulher aí não se cuida. Isso daí pra mim não serve. Que ele não pense nada disso, eu acho que a gente tem que pensar na saúde da gente, na vida da gente, na vida do outro. Claro. Pelo menos que eu sei que você falou. É, e sentar e conversar a vida toda, gente. É, a vida toda. Quantas são as pessoas que também ficam num relacionamento sério, certinho nesse sentido de conversa. Mas lá pra frente, ou o homem ou a mulher acaba saindo com outras pessoas, como você disse, faz doença pra dentro da família. E aí, se corta algo importante num relacionamento, que eu acho que é a segurança de você saber que tá num relacionamento sério. Se você tá afim de fazer isso, chega e fala, ó. Tá afim de um relacionamento aberto, você topa, você não topa, sei lá, né? Se ambas as partes concordarem, vamos falar sobre, então, como vamos nos prevenir. Porque eu acho que isso é uma grande traição. Eu acabei de sair de um relacionamento, eu tava contando pra ela aqui agora, eu acabei de sair de um relacionamento super longo, porque eu fui duramente traída. Dane-se que ele não quer que fala, não tô nem aí. E eu fiquei muito indignada com isso, porque eu sou fiel, né? E nós concordamos, a gente conversar sobre isso. Acordou, foi um acordo de casal, né? Foi um acordo, né? E aí, não tava rolando. No momento em que eu me separei, eu falei pra ele, olha, eu não consigo nem tocar em você mais, porque eu não confio, mas em você perdeu a confiança, perdeu tudo, gente. Não deixa a confiança acabar. Aí, a questão é a seguinte, ele foi imediatamente fazer um exame de HIV e me apresentou. Falou, ó, você não tá contaminada e se pegar não é meu. Tá aqui a prova. Só que isso não ameniza o problema mais. Não, porque a confiança, a confiança não tá no teste de HIV. Quebrou. Não há teste de coisa que vai falar se tá positivo ou tá negativo, porque já ficou negativo. É, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é uma questão muito séria pra quem quer levar um casamento saudável pra sempre. Um relacionamento sério. Sério. Eu não namoro, sabia? Eu sempre namorei e casei. Eu nunca tive namorados, nunca saí pegando... Nunca fui. Ficou teando de galinhado. Nunca fui. Sabe quantos homens eu tive na minha vida? Três. Tô com 44 anos, eu tive três homens na minha vida inteira. Não sou de ficar pegando um e outro, eu gosto de casamento. Aliás, pra falar em casamento, próximo... Não sei nem quem é, mas já avisa, hein? Pode comprar um vídeo de noite, porque agora eu quero ir pra igreja. E aí, você convida a gente que a gente quer ir, hein? Você vai ser minha madrinha, tá louca? Fechou. Vou botar uma montada, deixa comigo. Olha, o outro tema era exclusividade, mas a gente já falou sobre isso, a gente vai pro outro, teve outro. Vamos pro outro, então. Clima. Você já entrou no clima, e agora? Se uma pessoa tá ansiosa pra transar, enquanto a outra está apenas esperando tudo acabar logo, o sexo não somente será fisicamente gratificante, como também não irá produzir conexão emocional. É sempre bom a gente também, quando não tá afim, naquele dia, fazer um sexo, falar ai, desculpa, mas hoje não é tão legal, né? Feito dançada, né? Tem tantas coisas que dá prazer, não é só o sexo. Quando a gente ama uma pessoa, só de tá juntinho, beijinho, assistir um filme, já é um prazer, né? Já é satisfatório. O que que os homens não aceitam? Eles não aceitam quando não é repetido. Ah, quando é todo dia, não, né? Exato, porque daí, as mulheres, precisa entender que assim como nós temos baixa estima, eles também têm baixa estima. Quando o nosso cabelo não tá legal, a gente fica arrasada. Quando uma mulher não deseja, quando o homem não se sente desejado pela mulher que está com ele, o cara fica arrasado, ele fica pra acabar. Uma coisa é, num final de semana, ah, hoje vamos fazer alguma outra coisa, não estou afim. Outro problema é quando você, segunda-feira, nada acontece, no sábado não acontece, na quinta não acontece, esse homem pensa, o que que eu fiz? E já que estamos falando de alta estima ou de baixa estima, pelo amor de Deus, meninas, nunca toquem no assunto do tamanho. Tá ótimo do jeito que tá. Mas é... Isso é uma encanação pros homens, boba, mas é uma encanação gigante. Mas é uma encanação besta. Então, mas eu já vi relacionamentos acabarem por causa da baixa estima do homem. Ué, mas pra mulher... Que a mulher foi lá e falou, ah, também é desse tamanho aí, não me interessa, é pequeno. Mas ela quer, na verdade, atingir ele de uma forma baixa, né? Só que ela tá tocando no ponto fraco dele, é um ponto errado. Porque pra construção, a forma como é feminino, não precisa. Pelo contrário, às vezes até é ruim. Tem uma coisa... Tem um pênis muito grande. E tem algo, no interior da vagina, nós não temos muitos nervos. Até porque o bebê passa por ali, nós morreríamos de dor. Sim. Então, na verdade, toda a nossa fonte do prazer não está ali, está no critórios. Então, tudo o tamanho não chega a influenciar tanto. É a habilidade. É a habilidade. E, amiga, sabe o que que é também? Você pode construir um homem, as mulheres são muito poderosas pra isso. Ou elas podem destruir. Com uma palavra. Com uma palavra. Só que na hora da raiva, muitas vezes, elas deixam escapar e ofendem o tamanho ou, então, a potência sexual do homem. Você dificilmente consegue consertar isso no relacionamento. Tá vendo que sério? É muito difícil. Ele lembra toda hora, né? Lembra. Fecha a boca. Fecha a boca. E não fica contando das mil maravilhas, das noites fenomenais que você teve com o seu ex. Aí piorou, né? Eu sou muito ciumenta com o ex, nossa. A mesma coisa, as mulheres. Os homens. Essa dica serve dos homens para as mulheres e das mulheres para os homens. Não tem que acabar em mente sem contar nada disso, né? Nada. Ah, porque ele fazer isso era bem melhor que você. Aí faz horrível. Aí esquece, gente. É senão que você já não quer estar nesse relacionamento. Vai ir pra outro. Claro. Se der uma história, começa a outra, não é? Pelo menos é mais honesto, né? Do que destruir a estima do outro. Bom, quer saber como você se tornar uma mulher magnética? As palestras virtuais como que estão? Amiga, deixa eu te contar. Temos e-book novo. Essa daqui é a capa do e-book. Tá, mulher magnética. É, só no meu site daí, pra você se tornar uma mulher com uma autoestima inabalável, uma deusa da sedução e ter um homem ali nas horas de intimidade rastejando por você. Mulhermagnética.com.br. Ou vanessadeoliveira.com.br, no site também. Aí tem uns temas que você coloca lá de uma forma tão legal, tão aberto. E o que é muito bom é que a gente vê o público masculino e feminino indo atrás desses assuntos, mas com muita naturalidade. E sexo é natural, faz parte da vida. É verdade. Não é? Tem que ser encarado assim. Isso, e tem uma coisa, porque o pessoal vive querendo que eu responda a pergunta, né? Quando a pessoa pega o Mulher Magnética, o meu e-book, ela recebe um convite pra participar de um clube onde eu respondo todo mundo desse clube. Eu fico lá o dia inteiro, agora eu botei um anúncio lá, meninas, vou estar no programa Mulheres, eu saio daqui, eu tô indo pro motorista pro aeroporto e aqui recebendo todas as mensagens no meu celular, que vai direto pro meu celular, e eu fico respondendo a mulherada. Fui pras férias pra Las Vegas, lembrei dessa mulher que eu fui inteira. Eu pirei, amiga, meus olhos ficaram brilhantes. Sério? Eu amo jogar isso. Eu amo. Ela joga profissional. Eu amo. Eu não sei jogar, nem sei como é que é. Eu também não sei, menina. Eu me perco, me distraio, nem olho direito pras cartas. Fiquei oito horas jogando tranquila. Participou de campeonatos. Não jogo nada, não gosto de nenhum jogo. Olha, buraco, eu fico atenta na terceira volta. Passou disso, eu já tô pensando em fazer um salgadinho, comer, beber e já dar uma animada no negócio. Eu não, eu já quero ouvir Lady Gaga, já quero sair dançando. Acabou. Acabou o jogo, né? Tem paciência pra jogar. Olha, acessa o site, então, mulhermagnética.com.br da Vanessa de Oliveira ou vanessadeoliveira.com.br e lá você vai ter as informações todas, tá? leoaquila.com.br. Não esquece que o Aquila é com dois L's, né? É, é. E eu queria mandar um beijo pros meus patrocinadores. Se não fossem eles, o Leo Aquila não existiria. Medic Color, que são os meus matizadores de cabelo, que é uma empresa que eu tô trabalhando, virei garota propaganda deles. Um beijo gigante pra acreditar e ter a coragem de assumir a Leo Aquila como garota propaganda. Não é? Bobo quem não faz isso, né? Ah, mas ó, as coisas tão mudando. Calma, Medic Color, eu amo vocês. Muito obrigada. Matizador de cabelo. E a Biorritmo, que me deixa malhar pra ficar forte, linda e sócia. Você tá cada dia mais bonita. Ah, eu tô, eu tô. Sucesso pra você, amor. Muita paz, muito salvo de sempre. Obrigada. Beijo, bela. Sucesso. Felicidade. Você também. Obrigada.